Olha, aqui a notícia não para, vamos rodar a chave e jogar a bola pra ele. Rick Bandeira, que tá trazendo já na reta final aí do Quero Ser Um Influenciador. É isso, Rick? Boa tarde. Pois é, Alex. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá em casa acompanhando a Cidade de Aratu. Chegamos na nossa grande semifinal do Quero Ser Um Influenciador. Pode rodar a vinheta. Oferecimento Unha Selvi é adevo com tutor exclusivo por turma. Bom, de antemão, quero deixar um beijão aqui pra o meu mentor da semana, que foi o El Silva, diretamente de Candeias. Ele que arrasa nas redes sociais. Tinha que ser ele porque a nossa prova tem como temática Transição Divas do Pop. Vocês vão entender sobre o que é que eu tô falando a partir de agora já. Porque nesse VT que a gente vai exibir, você já vai entender o que era a prova e como foi o processo de execução. Mas de antemão também, já vai lá no meu Instagram, arroba Rick Bandeira, que o link da votação já está aberta. E vocês escolhem quem que você quer ver na grande final que vai acontecer quarta que vem. Pode rodar. Olha aí, meu povo, chegamos na nossa grande semifinal do Quero Ser Um Influenciador. E uma prova de semifinal tem que ter o quê? Um participante digno de uma semifinal. Diretamente do Corrida das Blogueiras, ele, o El Silva. Seja muito bem-vindo. Ai, obrigado. Tô muito feliz. Eu que gosto muito de reality show. Estou vindo aqui para ser o mentor de uma prova. Muito nervoso, porque o próximo participante vai pra final. Pois é, você tem a missão de já escolher o finalista. Ai, gente, eu estou nervoso. Estou nervoso. Mas assim, vou olhar tudo direitinho. Porque assim, vou julgar. Vou ser uma grande... Fala o nome que eu esqueci. Gente, a gente escolheu o El, porque ele já trabalha na internet, em especial com o quesito transição. Então, a prova de hoje é transição. Abre a tela, por favor. Aqui temos duas participantes que chegaram no horário, não se atrasaram. Isso mesmo, Beatriz e Alexandra. Os outros dois puffs serão ocupados por Cassiano e Lucas quando eles chegaram. Caso ambos cheguem com a prova em andamento, eles vão começar a prova com o tempo reduzido. Beleza? Foi babado pra carreira deles. Mas espero que eles cheguem logo, né, pra fazer essa prova. Pois é. Se chegar no horário, massa. Se não chegar, paciência. As meninas vão ter essa vantagem. Bom, prova de hoje, transição. Tema da transição, livre. Beleza? E tem obrigatório um vídeo de 30 segundos. Nem a mais, nem a menos. 30 segundos. Beleza? E a prova tem como tema também divas do pop. Então, a transição será feita com músicas de artistas que estão aqui nesse potinho. Que vocês mesmas vão escolher. Mas a música, quem vai escolher? A Mamacita. Então, a artista que vocês pegarem aqui, o El vai dizer qual a música que vocês vão utilizar. Beleza? Lembrando, gente, que o El é criterioso. Ai, gente, tem que entregar um trabalho bom, né? Porque, assim, mas tem que entender que as gatas também estão sob pressão, né? Uma hora e meia é babado. Você já falou o tempo de prova. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uma hora e meia. Já estraga, já é o que dá spoiler no final do filme. Mas só tudo sob controle. Vamos lá, quem quer começar, a Beatriz ou a Alexandra? Para o ímpar. Para você. Para você, ok. Então, Bia. Pode rir, Bia. Vai, mexe, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Vamos ver qual artista que Bia vai pegar. Vem aí, vem aí, vem aí. Pabllo Vittar. Pabllo Vittar! Eu gosto, eu gosto. Ele vai fazer um challenge. Da música. Com a música. Number One, da Pabllo Vittar. Conhece? Number One. Não. Mas ela vai ter que fazer. E agora? Adoro! Vem aqui, Alexandra. Vai. E aí, Alexandra? Vai! Vai, Alexandra. Vai com tudo, que essa é sua. Ludmilla! Ludmilla! Vai agora aprender com a Bruna Socadona. A música Socadona. Socadona, da Ludmilla, vai ser o seu challenge. Dica do mestre. O que é que não pode faltar em um desafio de transição? Assim, carisma, primeiramente, você tem que chamar seu público, ou alguma coisa, tem que chamar atenção pro público assistir o seu vídeo, né? E tem que ser, assim, transições claras e limpas, pra que eu possa entender o que aqui tá falando. Dublar também é muito importante, porque dá aquele tchan no vídeo, né? Você fica mais assim... Vou abrir aqui o nosso timer. Deixa eu colocar aqui direitinho. Ah, meu pai. Vamos lá. Relógio, ó. Relógio tá aqui, cadê? Tego, teco, 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 teco. Aqui, isso. E aqui eu vou... Cadê? Aqui. Vai começar. Prova da semifinal aberta agora. Valendo, vai! Já sabe dublar a música? Então ela já aprendeu a música. São cinco transições. Você vai fazer transições de quê? Eu fiz três já. Três já. Uma hora e meia, qual que você acha que é mais difícil o processo pra fazer? Quem escolheu fazer maquiagem? Chegamos de ano passado. Ah, chegaram, desatrasados. Vocês estão com dez minutos a menos de prova. A prova tem o tempo de uma hora e meia. Então vocês vão ter uma hora e vinte, beleza? Sim, beleza. Vocês precisam fazer um vídeo de trinta segundos. Trinta segundos. Que tem que conter cinco transições. Com a artista que você vai sortear e a música que o El vai dizer. Beleza? Beleza. Quem vai sortear primeiro? Não, é transição de vídeo. Quem vai primeiro? Vai com fé. E você agora? Quem vai ser a sua artista? Anitta. Anitta! Então vamos de no chão novinha. No chão novinha. 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 No chão novinha. Cassiano vai fazer? Minha mala, gente. Ai, Cassiano. Vai, Cassi. Vai, Cassi. Luísa Sonza. Tá pronta pra anaconda? Vou com o penhasco. A anaconda. A música é a anaconda. Mas ele tá fazendo o penhasco. Mas a gente vai. Não, pra gente não cadê não. Ele quer pegar a nossa reação. Qual o almoço? Anaconda. Qual o almoço? Anaconda. 10 minutos. Sério? Oi, que calma. Sério. Pronto encerrada. Salva. O almoço. Tá salvando? Viram aí, né? Muita atenção, mas é uma prova digna de semifinal. E agora eu já vou revelar quem está na zona de flop. Abre a tela pra mim, por favor. Já tenho aqui os três participantes. Daqui a pouquinho vocês vão entender como que eles chegaram até aqui. Mas esse momento é pra convencer vocês que estão assistindo. Por que que eles merecem ir para a nossa grande final? Começando por Cassiano. 15 segundos a partir de agora valendo. Família está aqui. Tá sendo a realização de um sonho meu. Eu não consegui compartilhar meu link no grupo do WhatsApp. Então, por favor, vai nos stories do Instagram. Compartilha pra todo mundo. Pra mim permanecer nesse reality e ir pra final. Por favor, gente. Compartilha. Me ajuda. E eu vim pagar com o meu personagem. Porque eu trabalho com ele no Instagram. Então, não seria... É, não seria... Obrigado, Cassiano. Tempo. Alexandra. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Ô, minha gente. Eu me pedi aqui, por favor, me deixa ficar. Cheguei até aqui. Eu quero ir pra final, gente. Por favor. Preciso muito da ajuda de vocês. E entrem no meu Instagram, gente. Vai me seguir, conhecer meu conteúdo. Ó, minha gente. Segura aí. Passa pra Lucas. O tempo acabou agora. Vamos lá, Lucas. 3, 2, 1. Valendo. E aí, desgrau. Mais uma vez a foveira mais gostosa do Brasil, né? Nas uma de flop. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Sei da nossa força. Sei que a gente vai sair daqui hoje com a Vitória. Então, vamos pra final. Tamo junto, família. Obrigado, Lucas. Cassiano, tudo bem aí? Depois você bebe boa água. Bom, corre lá no meu Instagram, gente. Arroba Rick Bandeira. O link de votação já está disponível. E escolha entre um desses três. Tá bom? Ou, antes de um não, já ia me despedir. Daqui a pouquinho eu volto com a segunda parte do VP. É com você, Alex. É isso aí, Rick.